Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo vamos falar sobre a circulação das ideias iluministas na América, a Revolução Haitiana. Então, a imagem aqui apresentada, ela mostra para a gente, ela traz o Toussaint de Louventure, que é líder da revolta, né, de escravizados no Haiti, iniciado em 1791. A independência do Haiti, ela vai ter forte inspiração no movimento iluminista, movimento europeu, que defendia a liberdade, a igualdade, a fraternidade entre os povos. O Haiti, ele era uma colônia da França, aqui na América, responsável aí por dois terços do comércio exterior francês, composta em sua maioria esmagadora a sociedade, por cerca aí de 85% de africanos e afro-americanos escravizados. E são eles que vão liderar esse processo de independência, não é? Em 1791, os trabalhadores dos canaviais, né, a cana-de-açúcar, um dos principais produtos explorados, né, pela França no Haiti, vai promover um levante de grandes proporções. E esse levante foi liderado por Toussaint de Louventure, não é? E vai ganhar força no mesmo período em que os jacobinos assumiam o poder na Revolução Francesa e vão abolir a escravidão nas colônias, né, o que vai gerar uma insatisfação das elites coloniais que tinham no comércio de escravo uma grande lucratividade. Aqui essa imagem da Batalha de São Domingos, essa representação desses africanos e afro-americanos escravizados lutando contra os franceses, essa imagem mais à direita, né, desse africano, desse haitiano, esse escravo haitiano segurando a cabeça de uma pessoa branca, né, então tem toda uma simbologia, essa representação na Batalha de São Domingos, não é? Entre o final do século XVIII e o início do século XIX, a ilha foi governada por Louventure, aqui apresentado, que vai tentar reorganizar a economia, mas ele vai sofrer forte oposição, principalmente da elite branca, que era uma das minorias da população e queriam manter os privilégios da colônia, da exploração colonial, além também dos mestiços, não é? Então, nós temos três grupos sociais nessas relações de poder, os africanos escravizados, os mestiços e os brancos. Então, aqui, o Louventure, que vai ser preso, né, quando Napoleão assume o poder na França e vai ser enviado para a França, onde é morto, no ano de 1803. A revolução continua com o seu líder, Jacques de Saline, outro também, descendente de africanos escravizados, que vai proclamar a independência do Haiti, no ano de 1804. O Haiti torna-se, portanto, a segunda colônia aqui da América a se tornar independente. A primeira, os Estados Unidos, uma revolução pela independência liderada pela elite branca, o Haiti, uma revolução liderada pelos negros escravizados, não é? E o que vai gerar um temor entre as elites, né, o medo que a gente chama de haitianismo, que era o temor que as elites brancas, tanto coloniais como europeias, tinha dessa revolução se espalhar, uma vez que, na maioria dos países, a população era composta majoritariamente por negros escravizados. Galera, neste vídeo, nós falamos sobre a circulação das ideias iluministas na América, a revolução haitiana. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!